Oi, Bruno! Tudo bem? Oi, Karina! Tudo bem? Pegou desprevenido, nem me preparei, nem tão bonito como você. Nem se preparou? Não faz mal, não faz mal. A gente pega, assim, umas lives de surpresa, a gente nem chama quem tiver afim de participar. Você tá falando de onde, Bruno? Belém do Pará, Karina. Belém do Pará? Que delícia! Tá calor aí, aqui em São Paulo tá mó frio, e aí? Aqui sempre é calor. Aí sempre é calor, não tem tempo frio aí, né? Aí só fica o quente. Muito bom falar contigo. Prazer falar contigo. Prazer fazer a live com você de novo. Sou teu seguidor, sou seu fã, e sou também um fã também dos probióticos. Você sabe disso, né? Tô envolvido nessa seara já há algum tempo. É verdade. Eu sempre vejo você participando, sempre vejo você, eu vou chamar ele. Enfim, me conta um pouquinho. Você tem alguma questão gastrointestinal? Por isso você virou, assim, super... super fã dos probióticos? Como é que é o seu interesse pelo assunto? Na verdade, eu tenho uma intolerância à lactose, um intestino um pouco irritável, mas na verdade foi mais por uma questão profissional mesmo, né? Eu sou pediatra. Ah, é verdade. Você trabalha com isso, né? Eu sou pediatra e imunologista e... É verdade, é verdade. E eu trabalho com a parte de probióticos e imunologia já há algum tempo. Que legal, que legal. É verdade. Estou lembrando agora do seu perfil. Verdade. E aí, vamos falar um pouquinho de probiótico aí, como que isso é importante para a imunidade, né? E por que a medicina convencional ainda resiste tanto aos probióticos? Agora, um pouquinho menos, né? Mas muito resistente. Eu acho que falta um pouco de aprofundamento nas faculdades a respeito. Por que isso, doutor? Eu acho que isso é... Em parte, é o que você falou. Na verdade, a gente não aprende isso na faculdade. Hoje em dia, é um pouco de microbiota a gente fala na faculdade, mas muito pouco. E também o desconhecimento mesmo, é dico, né? Mesmo a gente que estuda um pouquinho, que conhece um pouquinho, ainda carece de mais informação. Então, as pessoas misturam muito probiótico e colocam tudo no mesmo saco, né? Então, tudo no mesmo balaio. O que é um grande erro. O probiótico, a grande característica é a identidade da cepa, né? A especificidade da cepa. Então, uma cepa que sirva para uma disbiose, para uma intestino irritável, pode ser que não sirva para uma parte de imunomodulação, pode ser que não sirva para uma parte de gut-brain axis, de alteração no eixo intestino-cérebro. Então, a gente tem que entender que existe essa especificidade. E você começa a prescrever sem entender isso e pode não dar certo. E aí cai no descrédito, né? Exato. Então, é isso. Primeiro, eu acho assim, número um, tem um desconhecimento muito grande, principalmente, assim, eu sei por que eu estou falando isso, porque o meu canal, o meu canal é o maior canal de probióticos do mundo. Que hoje eu vou falar, é o maior canal de probióticos do mundo. Eu tenho mais de 500 vídeos falando de probióticos. Mas, assim, o que eu percebi essa questão, porque eu comecei a pesquisar sobre probióticos e eu trazia essas informações para vários gastros que eu ia e teve vários, e, assim, super conhecidos, de consultas caríssimas. E eu falei assim, nossa, eu estou pesquisando, e ser probiótico, bobagem, joga tudo isso fora, porque isso é besteira, não faz diferença na toma, não. Besteira, está gastando dinheiro à toa. Não, é verdade, entendeu? Então, assim, é óbvio, é o que o doutor falou, né? Depende aí, dessa combinação. E o que eu vejo muito, às vezes as pessoas, eu vejo às vezes, porque chega muita gente para mim, para fazer consultoria, às vezes as pessoas chegam assim, ah, a minha nutricionista mandou tomar isso daqui, ou o meu médico mandou tomar. É uma formulação AX, que eles acharam bonito. Misturam tudo, não sabem o que estão fazendo. Não houve estudo, não houve estudo a respeito, simplesmente, ah, essa com essa, mais essa, dá um negócio legal e vou mandar fazer aí. E você não sabe se, de repente, pode até ter uma autofagia, um acaba bloqueando o outro. Então, assim, tem que ter muito cuidado nessa questão de você compor probióticos de uma maneira, de uma larga escala. O ideal é que você tenha, realmente, um estudo daquele probiótico que foi utilizado para aquela função e que você possa prescrever com certeza. Exatamente, exatamente. E, e, doutor, me conta uma coisa, assim, na sua prática, pode chamar de Bruno mesmo, pode chamar de Bruno mesmo, não tem problema. Pode chamar de Bruno? Ah, Bruno. Então, assim, na sua prática, assim, de consultório, assim, criançada, já está tomando probiótico direitinho, como é que está? Mas, hoje em dia, está mais, o pessoal já chega mais informado a respeito, né? Já começou a cair a ficha, assim, eu como já estou nessa área há algum tempo, e por ser pediatra e por ser imunologista, eu acredito muito na questão da prevenção, né? E você trabalha muito bem isso, quer dizer, a gente tem que pensar na programação imunológica, na programação metabólica dessa criança. Então, a gente sabe que os estudos de prevenção e de programação são muito mais interessantes do que o estudo de tratamento, quando a doença já está instalada, né? Então, você pensar lá na frente, pensar no futuro, é muito melhor do ponto de vista pediátrico. Então, assim, a criança que tem um risco de ser alérgica, a mãe é alérgica, então a gente começa a entrar com probiótico já com a mãe grávida e depois, quando a criança nasce, já começa a usar o probiótico já nos primeiros meses de vida, para tentar evitar que ela desenvolva alergia. A criança que vai entrar na escolinha, que sabe que o ambiente de escolinha é um ambiente altamente contaminado. E aí, você tem algumas cepas que são imunomoduladoras, que vão melhorar o teu perfil imunológico e vai diminuir aquela quantidade de infecções que a criança acaba tendo na escolinha. Então, eu tenho muito campo para utilizar o probiótico. A criança vai tomar um antibiótico, eu tenho que fazer um probiótico para evitar os efeitos do antibiótico, os efeitos desagradáveis do antibiótico. Sim, sim, sim. Porque, engraçado, doutor? Até, Bruno, até hoje, até hoje, eu fico, assim, impressionada como assim, se receitas antibióticos a rodo aí, né? Então, é antibiótico para isso, antibiótico para aquilo, tudo é antibiótico. Então, a pessoa está com super crescimento fúngico, antibiótico. Super crescimento bacteriano, antibiótico. E? Probiótico, não se ouve falar. Então, é antibiótico a rodo. E o probiótico não se ouve falar que é muito menos agressivo e que dá uma proteção razoável para o indivíduo. E não, é assim, é receitado a rodo. E aí, você estava falando até de criança e tudo mais, como a questão da modulação de microbiota, e tem muita gente que me procura com relação a isso, porque eu falo muito de kefir, eu falo muito de probiótico, e como isso interfere até na questão de espectro autista, né? Porque a gente está falando aí, eu recebo muita mensagem de pais que têm filhos autistas, né? e que aí, com essa questão de modular microbiota, tem uma evolução, eu tenho assim, vários casos, até já ajudei alguns pais nessas questões, como isso traz uma mudança na qualidade de vida da criança autista, né? Como ele fica mais sociável, alimentação, como muda toda essa questão, e é impressionante como essa modulação de microbiota interfere em tantas áreas, né? Inclusive, nessa questão neurológica mesmo, né? É, porque hoje você tem os estudos de gut-brain axis, né? Do eixo intestino-cérebro são muito impactantes, né? Então, existe realmente uma teoria muito bonita por trás dos mediadores, dos neurotransmissores que são liberados quando você tem uma microbiota bem instalada, você libera serotonina, GABA, um monte de neurotransmissor. Então, e fato, você melhorando a microbiota, você vai melhorar muitas vezes alguns elementos do comportamento humano, né? E isso no paciente autista, ele, paciente autista geralmente tem muita alteração gastrointestinal. Ou eles são constipados, ou ele tem muita dor, ou ele tem cólica. E você melhorando essa questão do intestino, você melhora por tabela a questão comportamental. É claro que eu, como pediatra, não posso dizer e também não acho que seja por aí, dizer que a gente vai curar o autismo. Mas a questão de você melhorar o comportamento e você prevenir o distúrbio gastrointestinal, eu acho que isso tem fundamento sim. Sim, porque assim, não, eu estou falando assim por experiência, assim, prática de ver evolução de alunos meus, né? Enfim, que autistas, né? Que com uso de probióticos, de kefir, tiveram uma evolução muito grande. Então assim, e era notável. Até começaram a, o leque de alimentação ficou mais maior. Então, eles eram muito restritos de alimentação e conseguiram se alimentar de forma mais, assim, eram mais seletivas, né? Mais seletivas. E socializar mais. Então, mexe realmente nessa questão de humor e tudo mais. Então assim, a evolução é isso. E os pais ficam assim, encantados. E eu sempre falo, gente, que eu tenho, inclusive, uma senhora que fornece, aliás, quem quiser kefir, pode me procurar que eu tenho uma senhora que ela produz kefir e ela começou a produzir kefir por quê? Porque o filho dela é autista e ela começou a dar o kefir para o menino, ainda quando ele era novinho, e começou a dar kefir e ela sentiu toda essa evolução na saúde dele. E hoje ela produz kefir e hoje ela doa, né? Então, quem quiser, então é um kefir confiável porque ela produz para o filho dela, que é autista, que está muito melhor do que era antigamente. Então assim, é um kefir confiável. Então se alguém aí que estiver assistindo a live quiser doação de kefir, pode me procurar em box que eu indico para a senhora que ela produz. E até uma pergunta que sempre surge nas palestras que a gente dá, a questão do kefir, se a gente prescreve, se a gente usa. E se é benéfico? Eu falei, com certeza ele é benéfico. A única questão do kefir, diferente dos probióticos comerciais, é que a gente não sabe exatamente qual a cepa que tem lá dentro, né? Exato. Qual é exatamente a cepa, a espécie, qual a quantidade. Então assim, que é um alimento funcional maravilhoso, não tem dúvida, mas você não consegue exatamente identificar, né? Exatamente. Exato. E aí, é por isso que eu falo, gente, o kefir é uma questão de teste. Porque assim, não, primeiro, é o que o doutor falou, não é, não é todo mundo que se dá bem com o kefir. Por quê? Justamente por isso. Porque a gente não sabe exatamente que cepas tem madera. Ah, mas como assim? Por quê? Depende a origem desse kefir. A origem dele. Depende como você cultivou esse kefir, como você manipulou a água que você usou, né? Então, tudo isso interfere nas cepas que vão acontecer ali, né? Então, não é todo mundo que se dá bem, porque a gente não sabe qual vai ser a, como é a sua microbiota lá dentro e qual vai ser a reação dessa microbiota com esses novos micro-organismos que estão entrando ali dentro. Então, assim, tem gente que não vai se dar bem. Então, o kefir, eu sempre falo, gente, testa um pouquinho. Vai devagar. Vai introduzindo devagarinho. Se você não achou que deu certo, pare. Porque não é todo mundo que se dá bem com isso. É uma, é uma, um tentativa e erro, né? Exatamente, exatamente. Não é por aí. Ai, olha, super obrigada pela sua participação. Quer deixar aqui um recado do pessoal que está te assistindo. Foi um prazer ter você aqui. Uma surpresa muito agradável. Vamos marcar uma live completa de bate-papo, assim, nós? Vamos, será um prazer. Depois você me avisa com antecedência para poder me preparar e ficar tão bonito com você, né? Combinado. Vamos com você. Mas é, mas é, Carina, eu acho que, assim, o mundo da microbiota, hoje em dia você não consegue falar em probiótas sem falar de microbiota, né? Então, o mundo da microbiota é um mundo muito, realmente, bonito. cada vez mais você tem estudos com microbiota relacionado ao sistema imunológico, ao metabolismo, ao sistema nervoso. Então, é um caminho sem volta. E eu acho que, eu sempre, nas minhas aulas, eu gosto de falar que eu acho que a microbiota, ela é um elo de ligação para a gente entender as doenças crônicas não transmissíveis da vida da pessoa, da infância e do adulto. Com certeza. Muito antes da pandemia do coronavírus, a gente já vive uma pandemia pandemia de autismo, pandemia de alergia, pandemia de doenças inflamatórias, doenças funcionais, e que parece que o elo de ligação tem a ver com a questão da microbiota. Eu não tenho a menor dúvida, doutor. Eu não tenho a menor dúvida. Então, acho que esse entendimento é importante para todo mundo, desde a pessoa que trabalha com isso, você que dá consultoria, você que tem essa gama de seguidores, eu acho que é importante levar a informação correta, para a informação embasar. Então, agradeço a oportunidade e gostaria de fazer uma live completa com você para a gente trocar uma ideia. Vamos fazer sim, a gente faz uma divulgação bacana, chama o pessoal, vamos combinar sim. Foi um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada. Igualmente, Karina. Prazer em falar contigo. Tchau. 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 Tchau.